Ano passado, como sabem, o que está impresso e também em testemunho e nas fitas, estava sentado num lugar aqui em Indiana, onde o Senhor Deus desceu e falou comigo que meu segundo ministério estava para acontecer no futuro próximo. E lá foi falado, e três esquilos surgiram pela palavra. Vocês conhecem a história? Tenho certeza. De alguma forma, indo pela estrada, eu... Enquanto deixei os outros rapazes indo caçar, eu... Eu tive um estranho sentimento de voltar a este lugar. Foi antes do amanhecer, chovendo. Eu nem sabia se conseguiriam caçar ou não. Mas para que eu fosse lá para o campo... Caçar significa ficar a sós para orar. E parei o carro, saí... Atravessei a estrada... E entrei no mato. E pouco antes de raiar o dia... Estava meio escuro, de madrugada... Parei e ofereci uma pequena palavra de oração... Como de costume, e disse ao pai... Para prover apenas o que eu precisasse. Eu não creio em desperdiçar ou destruir nada. Nunca na vida atirei num pássaro... Ou em nada para praticar tiro ao alvo. O que caço, eu como ou dou para quem come. Eu não creio em desperdiçar nada. Eu não creio em fazer essas coisas porque não é certo. Então, quando me virei... Eu comecei a andar por uma trilha conhecida... Ao lado de um pasto que cruza a mata em forma de L... E uma coisa estranha aconteceu. Em todas as minhas experiências... Nunca tive nada assim. Olhei para o topo da colina... Na esquerda de onde eu estava. E lá, como que saindo do topo da colina... Vinham três arcos íris... E estavam a uns nove metros de altura. Primeiro, olhei, vi a luz e me virei... Porque achei que era o sol nascendo. Pensando melhor... Vi que não era na direção ao sol... Era na direção sul... E outra coisa... Estava calmo, nublado... Chuva, chovendo em todo lugar. Foi dia 25 de agosto... Sexta-feira passada de manhã... E vocês sabem como estava chovendo. E eram nuvens leves por toda a parte. E olhei de novo... E lá estava. Ficando cada vez mais alto... Três arcos íris. Tirei meu chapéu... Baixei a arma... Comecei a andar em direção a eles... Com as mãos erguidas... Algo pareceu me dizer... Já está perto. Eu ia me sentar... E tirar as botas que estava usando... Para ver se poderia chegar mais perto. Mas cheguei a alguns metros... E vi sua cor... Como um nevoeiro... Movendo-se por ali... Fiquei parado por alguns momentos... Estava saindo bem do topo... Da pequena montanha... E observei enquanto os três... Um à direita... Um à esquerda... E um no centro... Desciam a algo parecido com uma tigela. Seja o que fosse... Estava vivo. Estava se movendo... E fazendo seus movimentos. E fiquei lá enquanto clareava... De madrugada... I turned and looked again... And I screamed... Direi-me... Olhei de novo e clamei... Oh God... Oh Deus... What would you have your servant know? O que queres que teu servo saiba? Just then... Nesse momento... The Spirit of the Lord came in... And said... O Espírito do Senhor chegou e disse... Jesus of the New Testament... O Jesus do Novo Testamento... Is Jehovah of the Old... É o Jeová do Antigo... Ele só mudou sua máscara... De Espírito para homem... Isso estava confirmando, claro... Minha mensagem dele... Deixando-me saber... Deixando claro... Que estes 31 anos... Não foram em vão... Ao me aproximar... Começou a se afastar... E desceu até este objeto... Em forma de tigela... E então desapareceu... Eu me aproximei... Fiquei com medo de chegar mais perto... Porque ele me parou antes de chegar lá... Quando vi aqueles arcos íris... Mais ou menos da largura daquele halo... Aquele anjo do Senhor... Mas havia três convergindo em um... Oh, como ajudou meu coração... Saber que Deus... Que Jesus não é só um homem... Como acham que é... Só um profeta... Como essa ideia moderna hoje... Pensa que Jesus é só um profeta... Ele é o Jeová... Do Antigo Testamento... Que se fez carne e habitou entre nós... Aleluia... E lá... Aquilo sem dúvida me consolou... Então pensando nesse assunto... Que Deus procurou tanta gente... Agora há um grupo de pessoas... Que se chama de unidade... Ou só Jesus... Não concordo com elas em sua teoria... Nem concordo... Concordo com esse grupo trinitário... Que diz que há três deuses diferentes... O extremo dos trinitários... Mas creio que os três... Pai, Filho e Espírito Santo... São um... Que são três ofícios de um só Deus... Ele viveu na paternidade... Na coluna de fogo... Viveu na filiação... Em Jesus Cristo... E vive agora no Espírito Santo... Em sua igreja... O mesmo Senhor Jesus... Que se fez carne... Que se fez carne... E habitou entre nós... Está conosco neste dia... Entre nós... Na forma do Espírito Santo... Achando que poderia ser o sol... Achando que poderia ser o sol... Que despontou de uma... Eram arcos íris... E então... Ao olhar e ver isso... Fiquei todo dormente... Alguém me disse... O irmão não teve vontade de gritar... Não... Não tive vontade de gritar... Essas experiências... Nunca lhe dão vontade de gritar... Só o fazem sentir-se ancorado... Tudo sabe... Que há algo que lhe fala... Um sentimento de satisfação... Agora essas coisas... São verdade... Sei que temos coisas... Que são ditas... Que muitas vezes... As pessoas dizem... Não creio em tal coisa... Não posso garantir isso... Não sei... Só posso garantir o que sei... Que é a verdade... E o Deus Todo-Poderoso... Que escreveu esta Bíblia... E sou o servo dele... Sabe que essa é a verdade... Pensem nisso... Que no dia em que estamos vivendo... Pouco antes da vinda do Senhor... Jesus disse... Há sinais nos céus e na terra... Grandes visões... Discos voadores... Mísseis... Perplexidade do tempo... Angústia entre as nações... E coisas espantosas sobre a terra... E estamos vivendo nesse dia... Para ver essas coisas... Era meu desejo contar-lhes estas coisas... Muitas vezes acontecem coisas... Que não falo... Não digo... Mas isso foi notável demais... Para eu deixar de contar a igreja... Tem de ser dito... E diante de Deus... Diante de quem estou... É a verdade... Sei que existe um Deus... E sei que Jesus Cristo... É o Filho de Deus... Emmanuel... Habitando entre o seu povo hoje... Na forma do Espírito Santo... E sei que a vinda do Senhor... Está se aproximando... Quando sinais e maravilhas... Estão aparecendo... É o Filho de Deus...